Um estudante de 17 anos denunciou à polícia dois seguranças de uma unidade do supermercado Ricoy, em São Paulo, pela prática de tortura. O caso aconteceu em julho, mas o garoto, ameaçado de morte pelos seguranças, teve medo de fazer a denúncia na época. Responsável pelo inquérito, o delegado Pedro Souza declarou que foi uma agressão covarde que causa asco e repulsa. Acusado de tentar furtar uma barra de chocolate, o jovem foi levado por seguranças até um quarto nos fundos da loja, onde foi despido, amordaçado, amarrado e passou a ser torturado com um chicote de fios elétricos trançados por cerca de 40 minutos, diz o boletim. As imagens que mostraremos agora são chocantes. Em outras circunstâncias, provavelmente não as exibiríamos, mas optamos por mostrá-las porque decidimos que é impossível se omitir diante de tamanha selvageria. Combater a violência, em especial a tortura, foi e sempre será uma das razões da nossa existência. É até difícil falar, né? A imagem é muito forte. Embora a gente tenha, vez ou outra, a exposição de imagens como essa, apesar da brutalidade dela, ela demonstra algo que é lamentavelmente corriqueiro na história do Brasil, que é a alocação, a permanência do corpo negro num espaço da tortura, num espaço com o alvo da violência. Aquele corpo cuja humanidade é negada e cuja qualquer tipo de atrocidade pode ser perpetrada, pode ser promovida, sem maiores condolências ou responsabilidades. Enfim, nós estamos num contexto em que a violência tem sido cada vez mais naturalizada no nosso dia a dia. E, no caso específico, a lei do supermercado, a gente sabe também que isso não é nenhuma novidade. Supermercados e as suas prestadoras de serviços de segurança privada têm repetidas vezes promovido casos, promovido casos de ações extremamente violentas e quase sempre com uma coincidência nessas ações. Qual é a coincidência? É a coincidência histórica daquilo que decorre do racismo estrutural, do racismo sistêmico, do racismo fundante brasileiro. É o corpo negro como alvo dessa violência. As informações que nós temos é de que tanto a OAB da região, quanto o Ministério Público, quanto organizações da sociedade civil já estão se movimentando no sentido de provocar averiguações e processos, no sentido também de buscar a vítima, de identificar seus familiares. É preciso dar todo apoio e não se render a essa lógica da barbárie que a gente está mergulhado hoje. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.